Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro e começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do parlamento catarinense. Na manhã desta quarta-feira, 22 de novembro, foi apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o relatório final do Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, conhecido como Consegue Escolar. A partir de hoje, o Consegue passa a ser chamado de Integra e reúne 24 instituições. Todas elas, em parceria com o Legislativo, darão continuidade ao trabalho de propagar a prática da cultura de paz nas escolas da Rede de Ensino do Estado, integrando comunidade e poder público. Durante o evento, houve o lançamento de uma carta-compromisso que propõe um pacto entre todos os órgãos que integram o Comitê. Para o presidente da Alesk, deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB, o momento é inédito e com a entrega do relatório e das propostas contidas no documento, consolida uma primeira etapa. Nós vamos fazer agora a discussão de todas essas matérias aqui no parlamento catarinense. É claro que o texto sempre vai ter algumas alterações, até porque cada deputado vai impor agora o seu modo de ver o projeto. Esse projeto, como disse, foi entregue pela construção de todos esses atores importantes, com experimentos que foram colhidos em São Paulo, Estados Unidos, na Colômbia e até mesmo fruto das audiências públicas que realizamos em Santa Catarina. Foram seis grandes audiências públicas com a participação de alunos, professores, pais, prefeitos, vereadores, a sociedade civil organizada. Então agora os projetos vão tramitar, nós vamos fazer o ajuste final dessas matérias e daqui para frente fazermos a implementação em uma parceria muito grande com todos esses poderes e até mesmo com o envolvimento, cujos contatos o CONSEG já vem fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, para conseguirmos viabilizar algumas ferramentas importantes para que o projeto possa chegar ao seu ponto final, atendendo aquilo que é a nossa expectativa. O relatório conta, além de tudo o que foi realizado nos meses de trabalho do CONSEG escolar, com a junção final de proposições que serão subscritas eletronicamente pelos 40 deputados estaduais. No total, um ato e dez projetos de lei. Quem nos deu mais detalhes sobre isso foi a deputada Paulinha, que atuou como secretária do comitê criado pelo parlamento. A gente vai entregar junto com o relatório um produto que se chama Plancom Eduagrave, que é um protocolo de como agir num momento de insegurança, de dor, de tragédia, enfim, o que se faz dentro da escola, qual o papel de cada um. Tem um produto prático assim para a emergência, mas a gente também tem no relatório um sem número de medidas, né? A maioria delas geridas envolvendo a educação e nós vamos apresentar 12 proposições, os dois atos da mesa. O CONSEG que vai passar a se chamar Integra agora, que ele vai ser permanente, esse conselho que fez esses estudos até agora. O observatório e, evidentemente, uma série de outras medidas que vão se tornar lei agora. Por exemplo, vai ser obrigatório toda escola de ensino fundamental, pública, privada, enfim, municipal, estadual, ter câmera em todos os seus acessos. Vai ser obrigatório controle de entrada nas escolas, controle de acesso. As crianças vão entrar com monitoria na hora da entrada da escola. Um pai, uma mãe não vai poder entrar na escola sem apertar um interfone, o rostinho dele aparecer lá, senão ele não vai ter acesso à escola. Então, a gente vai ter também, claro, um envolvimento muito grande no conteúdo formativo de professores. Uma inovação também que a gente se espelhou em Medellín é a construção de duas unidades de ensino para professores. São centros de formação para o professor, para cuidar da saúde mental desse professor, para ajudá-lo na preparação do conteúdo formativo da sua disciplina, mas também para ajudá-lo, para fortalecê-lo como autoridade, para ele conseguir lidar com esses conflitos todos que estão postos à mesa. Praticamente todas as instituições que participaram do processo prestigiaram a entrega do relatório final que aconteceu no plenário da LESC. Durante a solenidade também foram entregues homenagens a cada um dos integrantes que, desde o início dos trabalhos do Conselho Escolar, se dedicaram à construção do relatório final. A Assembleia Legislativa também realiza nesta quarta-feira, até o final do dia, o primeiro Fórum Catarinense de Protetores e Ativistas da Causa Animal. A iniciativa é da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e da Escola do Legislativo. O evento atende requerimento do presidente da comissão, deputado Márcio Machado. O objetivo, de fato, desse grande dia, 22 de novembro de 2023, é que a gente congregue os ativistas, protetores, para que no final nós possamos entregar uma carta aberta para os poderes, seja para o Poder Executivo, o governador Jorginho Melo, o presidente do Tribunal de Justiça, também o procurador do Ministério Público, para que a gente possa atuar em várias frentes. Quais são as políticas públicas que o Estado vai aplicar? Nós precisamos que o Estado aplique recursos em castrações, nós precisamos que o Poder Judiciário aplique as leis de fato. Nós não temos um Fundo Estadual de Proteção Animal, então nós vamos reivindicar esse fundo. Nós não temos, hoje, o Estado de Santa Catarina, o CPF na nota, que um pouquinho do que tu paga de CMS pode ser para uma entidade, seja uma PAI, um hospital, e pode ser para as protetoras também. E é isso que nós precisamos. O Fórum é um marco, é um marco, uma bandeira que continua flamulando de forma muito forte, mas agora com mais pessoas segurando ela para que a gente possa ir para frente e fazer a causa animal crescer mais ainda e ser respeitada. O deputado delegado Egídio Ferrari também participou. Nós precisamos fazer as políticas públicas de castração, de microchipagem, de vacinação desses animais, até porque existe um estudo muito importante da Organização Mundial da Saúde, que fala que cada R$ 3 investidos na saúde dos animais, pelo menos outros R$ 27 são economizados na saúde humana. Então isso é muito importante, a gente precisa discutir isso, precisa fomentar essa política pública e aí sim, com eventos desse tipo, desse porte na Assembleia Legislativa, tenho certeza que a gente vai avançar muito. Ao longo de toda a quarta-feira acontecem palestras e debates no Auditório Antonieta de Barros. Participam especialistas na área e pessoas que dedicam suas vidas à causa animal. Vai a plenário um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha que impede o uso de critérios como a orientação sexual ou identidade de gênero para proibir a doação de sangue. Na justificativa, ela explica que o Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue por não aceitar a doação da população LGBT e que normas do Ministério da Saúde e da Anvisa foram consideradas inconstitucionais pelo STF por relacionar o perfil de homens homossexuais com vida sexual ativa, a possibilidade de contágio por doenças sexualmente transmissíveis. O projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Família. O relator da matéria foi o deputado Fabiano Dalluz. Eu acho que esse projeto humaniza um pouco mais a doação de sangue e ele dispensa um pouco os critérios de orientação sexual porque toda pessoa, independente da sua orientação sexual, quando ela for doar sangue, ela vai passar por uma bateria de exames e na coleta vai identificar se esse sangue está ou não está apto a ser coletado e doado para outras pessoas. Então, o que nós estamos dizendo é que o importante é a doação de sangue e não levar em consideração a orientação sexual de cada pessoa que isso, o exame vai dizer se o sangue é bom ou não é bom para ser coletado. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou nesta manhã o projeto de lei que permite pagamento de fianças concedidas por autoridade policial ou judicial que sejam realizadas por PICs ou transferências bancárias. O deputado Mário Mota, do PSD, relator do projeto, concedeu voto favorável. Muitas vezes um objeto de fiança é proposto a alguém que está detido mas o banco já fechou ou é um final de semana e não há outras formas legais, amparadas para o recolhimento dessa fiança. E a pessoa, às vezes, é obrigada a ficar detida até que consiga comprovar o recolhimento da fiança. O delegado Egílio está propondo que valha uma ordem bancária ou um PICs para o pagamento, para o recolhimento da fiança arbitrada. A comissão mista que apura as causas do rompimento do reservatório da Casam ocorrido em setembro na capital, ouviu na última terça-feira, dia 21 de novembro, o perito superintendente da Polícia Científica de Santa Catarina. Ele afirmou que as perícias realizadas no local já apontaram o motivo do acidente. Baseado nas perícias, nas análises do local, a gente identificou que a principal causa são relacionadas à armadura, isso é, o ferro ali no popular que foram ou não executados, no caso de algumas específicas, mal posicionados, no caso de outras, ou dimensionados, executados da forma errada. Isso é, com uma bitola menor, uma quantidade menor e com espaçamento maior, o que também acarreta em menos material. Então, especificamente isso, esse problema com o aço da estrutura, propiciou que a parede descolasse dos pilares e então ocorresse toda a ruína que nós vimos. A responsabilidade a gente não consegue indicar, o processo judicial vai colocar posteriormente, o que a gente consegue apontar de início é que era o responsável técnico pelo momento da concretagem. E aí nós temos o engenheiro civil da construtora e o engenheiro civil da fiscalização também. O relator da comissão, deputado Mário Mota, reforçou a importância de ouvir os responsáveis pela empresa Gomes e Gomes, que executou a obra. Eles alegaram o impedimento para comparecer na data estabelecida, mas se colocaram à disposição para comparecimento numa próxima reunião. Nós ainda dependemos, evidentemente, de outras oitivas, como chamamos. A própria empresa Gomes e Gomes, nós estamos aguardando a possibilidade de que ela esteja conosco como convidada. Nós não temos o poder de convocar, não somos uma comissão parlamentar de inquérito. Mas eu tenho a impressão de que não só devemos ofertar esse espaço para a empresa, como ela própria deverá ser a principal interessada em aproveitar o espaço para responder, evidentemente, possíveis dúvidas que envolvam a realização de uma obra em relação a um projeto que foi estabelecido. O projetista já esteve conosco. Eu espero a possibilidade de ouvir também, juntamente com os demais membros da comissão, os responsáveis pela Gomes e Gomes. O Alésquim Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto